Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu resolvi fazer o provador em um formato diferente pra ajudar vocês aí a aproveitar o nosso cupom de desconto que tá valendo 20% de desconto em compras acima de R$249. Resolvi fazer um copiladão com os favoritos de vocês, com as peças que vocês mais curtiram, mais comentaram, que vocês mais compraram, pra ajudar quem tá na dúvida o que comprar, o que não comprar, o que vale a pena, o que não vale a pena. Separei, fiz uma curadoria aqui, uma seleção de peças que eu acho que vale muito a pena investir. Peças essas que vocês vão conseguir multiplicar seus looks e aproveitar de maneira mais inteligente no guarda-roupa de vocês, com as peças que vocês têm. Combinado? Espero muito que vocês gostem da seleção que eu trouxe hoje pra vocês. Se vocês gostarem do vídeo de hoje, eu trago um parte 2 amanhã. E na quinta-feira, sem falta, eu trago um provador só com novidade aqui pra vocês, combinado? Então é isso meninas, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Lembrando que o link de todas as peças estarão aqui. E o cupom de 20% de desconto, gente, é válido somente até sexta-feira, 9 horas da manhã. Então aproveitem, não deixem as peças esgotarem, que as peças estão esgotando muito fácil e não tá tendo reposição. Combinado? Então vamos lá? E semana passada, gente, eu provei essa calça aqui e foi um surto coletivo. E eu resolvi trazer ela de novo numa outra proposta diferente, pra vocês verem que essa calça é versátil, ela é maravilhosa. É uma calça cintura alta no estilo cenoura, tá? Ela é em crepe, num crepe mais grossinho, num tecido mais grossinho. Mas dá pra usar, sim, num dia mais quente, tá, gente? Pra quem trabalha principalmente em escritório, enfim. É uma calça maravilhosa, gente. Cintura alta, é uma calça cargo, tá? Ela tem esse detalhe aqui na barra. Ela é linda. E o mais legal é que ela não marca celulite, não marca culote. Eu amei. E pra combinar, gente, coloquei esse cardiganzinho. Essa regatinha que eu tô usando, ela é da C&A, tá? Mas eu vi que aqui na Renner tem, eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. Uma caneladinha, basiquinha, que eu acho legal ter pra usar assim, ó, com cardigan por cima, um casaco, enfim. Bom, coloquei esse cardigan aqui de tricô, ele é da Cortelli. Gente, que coisa linda! E eu vi que tem outra cor dele. Então, eu acho que vale muito a pena. O trabalho tá muito legal pra você fazer o aerolook, pra você usar desse jeitinho que eu tô usando pra ir trabalhar também. Ou usar com shortinho jeans, calça jeans, enfim. É maravilhoso. Olha que coisa mais linda, super bem trabalhado. Olha os botõezinhos também. Eles colocaram os botões bem discretos, então não fica num... não agride a peça. Ah, eu amei, gente, de verdade. Muito bem trabalhado. A única coisa que eu pegaria é ele no tamanho M, tá? Eu peguei no P porque eu achei que a modelagem ia ser grande, mas não. Uma modelagem normal, então teria que ser o M pra mim. Eu amei demais, tá? A calça peguei no tamanho 40, a minha numeração mesmo, achei que ficou perfeita. E é isso, meninas, gostaram? Mais um look maravilhoso, gente. Pensado especialmente em vocês e em mim também, porque eu amei demais. Peguei esse twin set aqui, gente. São duas peças vendidas separadamente. Então, às vezes, vou dar uma dica aqui pra vocês. Vocês gostaram do cardiganzinho, mas não quer levar a regatinha? Pega uma regatinha que você já tem em casa, mais ou menos no mesmo tom, de cru, enfim. Coloca por baixo, gente, que vai dar o mesmo efeito, tá? Fica lindinho do mesmo jeito. Tanto o cardigan quanto a regatinha é 100% acrílico, tá? Então, entra naquele mesmo caso que eu falo. Peças de acrílico, poliéster. Lava a mão com muito cuidado pra você preservar a sua peça por muito mais tempo. Olha que coisa mais linda esse twin set. Olhando de longe, gente, ele lembra muito um tweed, mas não. É um tricôzinho lindo com acabamento perfeito, gente. Super quentinho. Eu amei. A regatinha desse twin set, ela é mais curtinha, tá? Então, pra colocar por dentro de calça, pra usar assim por cima também. Alcinha grossa. Ai, eu tô apaixonada por ela também. Socorro. Peguei o cardigan no PP, porque não tinha P. Mas o PP eu achei que ficou muito legal. Levaria o PP. E a regatinha eu peguei no tamanho M. Eu acho que eu não levaria nem a P dela. Ela levaria M mesmo, porque ela... Não sei, aqui em cima normalmente não tem tanta elasticidade aqui, ó, nesse detalhe. Então, talvez se eu pegasse o tamanho menor não ia ficar tão legal. Já na parte de baixo, gente, outra peça que eu amei. Foi essa calça aqui, nesse tom de marrom café. Ela tá bem apertada pra mim, porque é 38, não tinha 40. Normalmente essas peças em PU tem que ser um número menor. Mas nesse caso a modelagem tá correta, tá? Teria aqui seu número 40. Serviu, tudo bonitinho, mas ficou muito justo. Então, levaria o tamanho 40 se tivesse, né? Até provaria. Tô vendo aqui que tem um zíper na barra. Então, vamos supor que você quer usar com uma bota. Enfim, você consegue levantar esse zíper e deixar a boca da calça mais abertinha. Quer mostrar bota, detalhes da bota que você tá usando. Super funciona também. Amei, gente. Essa calça no estilo cenoura, tá? Dá pra usar com bota de montaria também, com um cano mais alto. Fica super legal, super estiloso. Até mesmo num look como esse. Tô apaixonada. Ah, quero mostrar detalhes dos botõezinhos também do card. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, tô apaixonada, de verdade. Chega a ser repetitivo, mas é que as peças realmente estão maravilhosas. Gente, agora para tudo. Pra esse look aqui, que com certeza eu vou levar ele completo pra casa. Já tô dando spoilers pra você aí no meu vídeo de retirada aqui da Renner. Inclusive, eu vim hoje pra fazer isso, pra retirar as peças. E que bom que eu vim hoje, porque tem muita coisa maravilhosa. Bom, vamos pro que interessa. Peguei esse trend coat aqui, que ele é mais... É uma modelagem mais cropped. O tamanho dele, gente, é P. Esse trend coat, ele é bem oversized, tá? Então... Ou você pega de um a dois números menores. Eu vou levar o P mesmo. Até cogitei em pegar o PP, porque tem aí pra fazer a troca. Mas eu gostei de como o P ficou. E a proposta dele é de ficar mais soltinho mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. O tecido dele é poliéster, tá? Ele lembra como se fosse um taquetel. Só que um pouquinho mais estruturado. Bem tecidinho mesmo de trend coat. Ele parece ser... É... Ipermeável, tá? Pelo toque, assim. A impressão que dá que ele é permeável. Tem os botõezinhos em preto. A calça, gente, também é um show à parte. Essa calça aqui, pelo que eu tô vendo, é a mesma modelagem daquela marrom que eu peguei também. Que é lá numa modelagem flare. Ela está maravilhosa. Pra quem tá em busca, compre sem medo, tá? Sugestão. Pegue um número menor dessa calça. Porque a 40, ela fica grande. Ela fica meio empapuçada aqui na frente. E... Essa é a minha dica aí pra vocês. Eu peguei a número 38 e ficou perfeita. Ela é meia froneladinha por dentro. Então, ela é super quentinha pro inverno. E na parte de baixo, gente, eu peguei essa regatinha aqui. Tem muita gente que me pergunta de uma regata que eu tenho da Zara, que é num tom de nude. E entrou essa aqui nesse tom de khaki, que eu vou levar também. Porque eu tô sentindo falta de peças de cima pra poder fazer os meus looks. E olha que lindo que ficou essa composição. Eu amei. Sinceramente, eu amei. Então, trend coat cropped, eu peguei no tamanho P. A calça, tamanho 38. E a regatinha, eu peguei ela no tamanho M. Acho que eu vou trocar pela P, porque eu volto dela mais justinha no corpo. Gente, socorro. Que eu estou em surto com essa saia plissada aqui da Renner. Sério, eu já vou... Essa aqui é a M, tá, gente? Eu vou provar a G e eu vou levar uma das duas hoje pra casa. Porque ela tá assim, perfeita. Maravilhosa. Eu tava atrás de uma saia plissada, mas eu não queria aquela muito estilo colegial. Eu achei essa daqui, gente, moderna. Eu achei ela adulta. Eu achei ela linda. Imaginem aqui, gente, uma bota de couro preta até o joelho, mais ou menos. Ou uma bota western com uma camisa bem diferentona. Um casaco por cima. Essa saia aqui, ela é muito estilosa. Ela vem com esse cinto, tá? Se você quiser tirar, pode tirar. Não é preso nem nada. Mas eu amei esse cinto, gostei. Achei que deu um tchan a mais pra saia. E, gente, fala sério. A Renner caprichou demais nessa nova coleção de outono e inverno. De verdade. Esse tricôzinho, gente, eu já tinha postado ele como achadinhos no meu Instagram, no provador Suelen Sato. Porque eu já tinha me apaixonado por ele. E, pessoalmente, gente, ele é lindo igual. Eu vou tirar ele de dentro da saia, porque senão vocês brigam comigo depois. Ó, eu peguei ele no tamanho P. Eu vou olhar aqui o viscose, poliéster e poliamida. 50% viscose, 28% poliéster e 22% poliamida. É uma excelente composição pra tricô. E tem duas combinações. Ó, e dá pra usar a saia até assim, ó. Com o tricô por fora, pra quem não gosta de colocar por dentro. Amei. Tem duas combinações. Off-white com coração preto e off-white com coração vermelho. Eu optei pelo preto pra poder combinar com a saia. E eu amei, gente. As duas são super fofas. O vermelho eu acho mais romântico. O coraçãozinho preto eu acho que dá pra gente brincar mais nos looks. Mas eu amei. Peguei no P, tá? O tricôzinho, porque eu gosto menor. E a saia eu peguei no M. Eu vou provar a G, porque eu tô achando ela levemente pequena. Ó, ela tá marcando um pouquinho o meu bumbum. Mas eu vou provar a G e depois eu conto pra vocês qual eu levei. Gente, montei esse look aqui. Todas essas peças vocês já viram em algum provador recente. Não sei se foi o último. Enfim. Mas eu resolvi montar um all black pra vocês. Porque assim, tá maravilhoso. Bom, começando pela jaquetinha de tweed. Pra quem me acompanha no canal, com certeza viu aqui em provador. Mas eu acho legal trazer aqui várias composições. Porque às vezes vocês ficam presas em apenas uma ideia. E eu acho legal a gente ir desbravando juntas as opções. Cazaqueto de tweed é a coisa mais linda no estilo Chanel. Com esses botões em dourado. Ele tá simplesmente perfeito. Eu peguei ele em tamanho 38. Eu acho que o 40 vestiria é melhor, tá gente? Fica mais confortável. Ele tem essa linha reta aqui, o que dá uma alongada. É... Que mais? Ah, ele é perfeito. Eu amei demais. Na parte de baixo, essa calça flare aqui. Cintura super alta. Ela é de ponto romo. Um tecido bem grosso. Não marca celulite. Não marca colote. Não marca absolutamente nada. É uma calça que modela o corpo. Ela é quentinha pra trabalhar em dias super frios. Dá pra você usar com bota, com sandália. Do jeitinho que você quiser, gente. Essa calça é perfeita. É aquela basiquinha que tem que ter. E na parte de baixo, eu coloquei essa regatinha de tricô também. Que eu venho trazendo ela em, basicamente, todos os provadores. Sempre com alguma composição diferente. Porque é outra basiquinha também que eu acho que tem que ter. Porque faz diferença no look. Às vezes você não tem uma peça, assim, pra colocar por baixo de um casaqueto como esse, por exemplo. Você joga essa que é preta, básica. Olha que linda que fica. Fica super chique, super elegante. E assim, se você não quer errar, o All Black é a opção. Maravilhoso, gente. Amei. Só faltou um escarpão aqui ou uma bota de bico super fino. Ai, amei. Gente, socorro. Olha que conjunto mais maravilhoso deste mundo, gente. Essa wide leg aqui, nesse tom de marrom, junto com esse moletom mais cropped, mais curtinho. Que coisa linda. O moletom, gente, eu peguei ele no tamanho P, porque ele tem uma modelagem mais oversized. E eu gosto de uma coisa mais certinha. A calça, eu peguei ela no tamanho M. E pra quem gosta de um negócio mais, uma proposta mais oversized, pode pegar um número maior, tá? Mas eu gostei de como a calça me vestiu. Tanto o moletom quanto a calça são flaneladinhos por dentro. Então, são duas peças super quentinhas. A cor, gente, não tenho o que falar. É a cor do momento. Olho muito pra esse look aqui, como um aero look. Ou até mesmo um look pro dia a dia, pra quem trabalha em home office, em casa. E quer tá bem vestidinha, gente. Olha que coisa mais linda. Esse lookinho. Deixa eu só ver a composição aqui pra vocês, do moletom. Ó, o moletom, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, 50% algodão, 50% poliéster. Acredito que o poliéster seja por conta do feupudinho de dentro. Toque super macio. Um moletom que veste super bem, é estiloso. Imaginem aqui, gente, uma bota ou um tênis. Ambas propostas ficam sensacionais. Eu amei esse conjunto. E outro look que eu já vou colocar no meu carrinho, porque não tem como. Ele tá maravilhoso, gente. Óbvio que eu tinha que aproveitar esse moletom aqui, que tá maravilhoso. E eu vou comprar ele hoje, porque eu quero garantir. Mandei agora no grupo das minhas amigas, elas ficaram enlouquecidas. E, gente, tá perfeito. Imaginem muito um aero look com ele. Ai, tô com calor, acabei de sair do avião. Tiro o moletom da parte de cima. Coloca, tá com esse tricolzinho na parte de baixo, mais fresquinho. Estilosa, bonita, chiquetosa. Gente, olha que coisa mais linda. Até mesmo pra viajar, gente. Viagem mais longa, às vezes de carro, vai pro Campos do Jordão, vai pra Monte Verde, vai... Enfim, gente, Chile, Argentina, pra fazer passeios turísticos. É um conjunto. São peças confortáveis. E vocês conseguem ver que vocês conseguem deixar o moletom mais sofisticado, mais bonito? Se vocês se sentirem à vontade, vocês conseguem usar o moletom até com sandalinha como eu tô usando, pra um dia mais quente. Na Argentina, normalmente no inverno, na primavera. Principalmente na primavera. Já fui duas vezes pra lá na primavera. Faz calor durante o dia e a tarde começa a ficar mais geladinho. Dá pra usar tranquilamente o look exatamente desse jeito. Mas minha sugestão seria que com um tênis ou uma bota, que é ficar mais confortável, até mesmo pra andar, bater perna por aí. Amei. Esse tricolzinho, gente, peguei ele no tamanho P. Ele é 100% algodão, viu? Então, composição excelente, não pique em nada. Ele é maravilhoso e super combina com essa calça de moletom que tá, ó, diva.